É, agora é a hora de desempate. Eu vou ver se eu ganho pro craque aqui, porque amador com profissional só dá o quê? Profissional, né? Mas diz que a sorte é que vale. Vamos lá! Empatou todo mundo, a gente vai fazer mais uma rodada pra cada de três chutes e dos meninos pênalti, dois chutes pra cada. Valeu! Valeu! Fez um tapete! Valeu, não que a trava não balançou. Fez um tapete! Fez um tapete! Errou! Errou! Agora aquele espírito no primeiro tempo. Eu acho que só aceitou três, não tem uma rodada. Errou! 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 Se eu vou dar um da é um appeared gardeninho! Um peçudo ainda, uma idade. Pelo menos deixa a gente surpreender de novo! Me derrubaram aqui, ó! Desempate agora, vô, galera! É, agora é nosso, galera! Vamos, agora ganha! Tá bom, tá bom! Nada! Fala! 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 Que merda, hein? Oh, rapaz! Tá parado! Tá parado! É, mano! Tá parado! Tá parado! Agora é tentar fazer esses dois, torcer pra ele errar. Fazer os três, né? Fazer os três! Dois toques aí agora, galera! Agora tá pela ponta! Volta a bola! Tá fácil mesmo! O alerta tá ligado! Isso! Errou! Que boa, bimbeck! Que boa, bimbeck! Que boa, bimbeck! Que boa! Que boa, bimbeck! Que boa, bimbeck! Que boa, bimbeck! Ae, agora sim! Caiu de novo nas minhas costas, né? Obrigado pro profissional em falta! Já consegui fazer aquela coisa de ir buscar o empate! Acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar! Vamos lá, né? Que boa, bimbeck! Que boa, bimbeck! Que boa, bimbeck! Que boa, bimbeck! Tá fora! Perdeu! Deu um aí, né? Lembra? Guia tudo pra lá, né? Que boa, bimbeck! Já perdemos, mas... Vamos chitar na joga só pra... Descargo de custo, né? Tá bom? Vai, goleiro! Já perdeu uma bola pra ser bonito aí! Vai, rolaço! Vai, rolaço! Vai, rolaço! Vai, rolaço! Goleiro, mão trocada, hein? Vai, rolaço! Rolaço, velho! Rapaz! Rolaço! Rolaço, velho! Rolaço, velho! Morre! Morre, bote! Só dá o espírito! Morre! 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 Bom, galera! Estamos aqui pra apagar o castigo do desafio aí de youtuber versus profissional. A nossa primeira vez contra o profissional só podia dar isso, né? Merda! Tomamos um pau! E... A gente se propôs a fazer aqui um... Um make aqui, uma maquiagem aqui muito louca! Então, a gente vai começar o processo aqui, né? Vai, Teta! Faz ver tuas merda aí! É... Toas merda? Me respeite, que eu sou a maquiagem da primeira, tá? Ah, sim, galera! Não esquecendo de fazer uns agradecimentos aqui a todos os envolvidos aí nesse vídeo aí. É... Branco, secretário de esporte aqui da nossa cidade. É... Neguinho, zelador lá do estádio que... Acordou cedo lá, foi arrumar lá tudo pra gente lá. Colocar a rede lá na trave. Dar uma ajeitada lá na grama. É... Laércio Leal, vereador aqui na nossa cidade. Deu uma força aí pra gente também. Hélio Petras nas gravações aí. Valeu, Hélio Petras aí! É muito bom o estúdio dele, galera! É... A gente que VFC recomenda. É... É... E Rodrigo, Sanges. Mercado, material de construção, Sanges. E Víblia e Novidades, entendeu? Tamo junto, galera! É nóis! Nós vamos começar esse processo aí doloroso. Estão aqui com os mascotes aqui, DFC. Toni Kross. E Marie Gostosa. É Toni. A Tizuda. A Tizuda mesmo. A Lari Costa mais um pouquinho, velho. É... Queza! 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 Esse é o meu favorito, é o meu favorito. Esse é o meu favorito, é o meu favorito. Esse é o meu favorito, é o meu favorito, é o meu favorito. Esse é o meu favorito, é o meu favorito. Enquanto isso... É o meu favorito. Esse é o meu favorito, é o meu favorito. Vou dar stop nesse. Esse é o meu favorito. E segue a gente lá no Instagram. É, que é o meu favorito. Que viadagem, meu Deus. Valeu, galera, é isso aí. É nóis. Obrigado. É nóis. Tamo junto. É nóis. Sempre que a gente tiver um convite, a gente vai fazer parte desse projeto. Na próxima a gente vai treinar mais ou a gente vai ganhar do que possível? É nóis. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri